Olá, hoje vamos falar sobre Sociedade de Consumo. Alguma vez em nossas vidas, todos já ouvimos falar da palavra consumo, muitas vezes relacionada a uma atitude ruim de certas pessoas ou como um verbo. Mas afinal, o que é consumo? O consumo pode ser entendido como um processo social de acesso a bens, serviços, experiências e desejos para a satisfação de necessidades, e que também funciona como um mecanismo produtor de identidades e de estilo de vida. Tá, mas o que isso quer dizer? Quando comemos algum alimento, vestimos uma roupa, compramos algum objeto ou desejamos ter algum bem, nós estamos praticando o ato de consumir. Ao contrário do senso comum, o consumo é uma área muito ampla, que envolve desde os atos mais básicos do nosso dia a dia, como comer e beber, até para explicar quem somos ou o que queremos. Durante muito tempo, tratar do consumo foi um tema proibido. Consumir estava relacionado com o pecado, com o luxo. Era algo restrito a certas elites da sociedade, sendo tratado como algo moralmente errado. Muitos autores acreditam que a revolução do consumo, ocorrida a partir do século XVII, é muito importante para a história da humanidade, porque mudou radicalmente a forma como nos relacionamos com as coisas. Sendo assim, o nosso atual modelo de sociedade é conhecido como sociedade de consumo ou sociedade de consumidores. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman é um dos maiores estudiosos do tema e afirma que a passagem de uma sociedade de produtores baseada no trabalho, na segurança e na estabilidade, para uma sociedade de consumidores baseada na criação constante de desejos, na liquidez das relações e no consumo, é um dos principais aspectos do atual período. Isso significa que nosso modelo de sociedade entende que nos relacionamos entre nós mesmos, através da roupa que vestimos, da música que escutamos e que isso produz a nossa identidade. Por isso, estamos o tempo todo buscando ter aquele tênis Nike da hora, o corte mais chavoso do momento e ter os carros e motos mais tops para desfilar por aí, para que possamos ser valorizados pela sociedade. O problema é que a maioria das pessoas não tem acesso a determinadas formas de se vestir, de falar ou a certas culturas. Na sociedade de consumo, essas pessoas que não têm acesso a esses tipos de coisas, elas são mal vistas, se tornando assim não desejadas para amizades, relacionamentos ou oportunidades na vida. O que acaba é que nós viramos mercadorias de nós mesmos, quando passamos a nos relacionar com as pessoas baseadas em sua forma de consumir. Ou seja, a nossa ideia de felicidade, com quem queremos estar e o que pensamos está o tempo todo condicionada às formas de consumir que chegam até nós, através da mídia, das redes sociais e da televisão. E são essas formas que a sociedade de consumo arranja para impor a sua visão de mundo. E qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é reduzir nós, seres humanos, somente a objetos de consumo, que deseja e compra, repetindo esse processo incansavelmente em busca de felicidade. A partir disso, surge a crítica do consumismo, que questiona esse modelo. Somos apenas objetos de consumo? Precisamos de tudo isso para alcançar a nossa felicidade? Qual é a sustentabilidade de tudo isso? Eu sou Marcelo Agner, professor e mestre em Geografia, e essa foi a minha contribuição para o EducaPeriferia. Eu sou Marcelo Agner, professor e mestre em Geografia, e mestre em Geografia, e mestre em Geografia, e mestre em Geografia.